Pesar no chão com a ponta do pé Tocar o céu com a palma da mão Manter ereta a postura Amolecer a cintura Ballet precisa de dedicação O beaba é o pá de burré Depois vem o pá dedê, dois plié Nasci pra ser bailarina É só por a sapatilha Já sinto bater o meu coração Papai, um dia me deu um conselho Treinar sozinha na frente do espelho As vezes sonho que estou dando um salto E caio bem no meio de um palco Tocar o céu com a ponta do pé Pisar no chão com a palma da mão Com longos alongamentos O corpo é um instrumento O balé precisa de dedicação Com longos alongamentos O corpo é um instrumento O balé precisa de dedicação O o ozzo Aápido 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 Pisar no chão com a ponta do pé Tocar o céu com a palma da mão Manter ereta a postura Amolecer a cintura Ballet precisa de dedicação O beaba é o padre burré Depois vem o padre de dois plié Nasci pra ser bailarina É só por a sapatilha Já sinto bater O meu coração Papai um dia me deu um conselho Treinar sozinha na frente do espelho As vezes sonho que estou dando um salto E caio bem no meio de um palco Tocar o céu com a ponta do pé Pisar no chão com a palma da mão Com longos alongamentos O corpo é um instrumento Ballet precisa de dedicação Com longos alongamentos O corpo é um instrumento Ballet precisa de dedicação E precisa de dedicação Com longos alongamentos E caio por a sapatilha Com longos alongamentos E caio bem no meio E caio bem no meio Pura o céu com a ponta do pé PISAR NO CHÃO O Béabá é o pá de burré Depois vem o pá dedê, dois plié Nasci pra ser bailarina É só por a sapatilha Já sinto bater o meu coração Papai, um dia me deu um conselho Treinar sozinha na frente do espelho Às vezes sonho que estou dando um salto E caio bem no meio de um palco Tocar o céu com a ponta do pé Pisar no chão com a palma da mão Com longos alongamentos O corpo é um instrumento O ballet precisa de dedicação Com longos alongamentos O corpo é um instrumento O ballet precisa de dedicação O corpo é um instrumento Pisar no chão com a ponta do pé Tocar o céu com a palma da mão Manter ereta a postura Amolecer a cintura Ballet precisa de dedicação O beaba é o pá de burré Depois vem o pá de dedo esplie